Música Sou Deus do céu, sou Deus da terra Sou Deus de paz, sou Deus da lieta Sou sua Maria, sou a polícia Sou de caminho, sou teu amigo Sou Deus do monstro, sou Deus de pé Sou eu quem manda, me manda e eu pego Eu sou, eu sou Mando na morte, mando na vida Mando em parte, mando em vida Mando no tempo, mando no rei Mando em tudo, pois tudo se rei Nada escapa da minha certeza Minha omnisciência e da minha visão Nem o dolo, o controle Minha ação Eu sou aquele que respondeu Antes que Abraão existisse Eu sou Eu sou aquele que apareceu a poesia No meio da saca e disse Eu sou Eu sou aquele que diz a Isaria Ainda antes que eu te pedia Eu sou Eu sou aquele que apareceu a João E um momento sempre vai estar em outro E ele saiu como morto aos meus pés E ele disse Não tema João Eu sou o primeiro e o último Porque vivo e fui morto Mas ei que estou vivo Para todos sempre amei Eu tenho Oh igreja minha Não tema O pior que você precisar que eu seja Eu sou Eu sou Eu sou